Salve, salve rapaziada! Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos com mais um dia de conteúdo. Hoje chegou o TOTS da Ligue 1, chegou também aqui a nossa renovação do DME de login diário. Além disso, o que mais renovou? Garantia TOTS 90? TOTS não. ICAN 90 ou mais. Então tá feito e hoje a nossa recompensa por fazer o DME de login diário, ele é bom demais, cara. É bem planejado pela EA. A gente pega hoje na oitava conclusão, um pacote de oito jogadores é bom desliga. Por que não oito da Ligue 1? Vamos continuar aqui porque hoje tem muita coisa de qualidade. Aqui nos objetivos, a gente tem o Traoré, grátis por objetivo. Temos o Messi dos gols. Marque sete gols no Squad Battles, Místico Dade Semi Pro. Vai ganhar 1.250 XP. Dê quatro assistências jogando jogadores da Ligue 1 no Squad Battles. Dê assistência com defensores em duas partidas diferentes no Squad Battles, no Místico Dade Semi Pro. Pode ser também no Rivals ou o FUT Champions, todos os desafios. E temos vencer sete partidas no Squad Battles, Místico Dade Semi Pro, com pelo menos três jogadores da Ligue 1. Pegam aqui o Traoré, que pô, bom lateral, de graça, pra você que tá começando agora no jogo. Interessante. Só é difícil de linkar. E a gente tem um desafio diferente, que é pra pegar o Openda, que é uma besta enjaulada. Eu consigo dar uma olhada no Openda? Ele é quatro skill, mas é três de perna. Pô, mas mesmo assim, dá uma olhada no cara. Ele recora o 99. Finalização dele é uma delícia. A parte drible dele é boa demais. O físico dele também é bom demais. É bugado pra caramba. Porém, é difícil de fazer. Já te dou a calma. Então, aqui o primeiro a gente tem. Jogue cinco partidas das finais do FUT Champions, usando um elenco, apenas com jogadores da Ligue 1. Então, você tem que montar um time só da Ligue 1 pra jogar essa WL, caso você queira ali o Openda. Você vai ganhar um play pick 84 mais, por fazer o de jogar 5. Jogue 10, dessa mesma forma, com um elenco só de jogadores da Ligue 1. Vocês vão ganhar ali o Mbemba. Que, pô, é legal também. Call 87, Def 92, Fis 92, legal. Vença 5. Vai ganhar um player pick 84 mais, usando apenas jogadores da Ligue 1. Vença 8, usando apenas jogadores da Ligue 1. Também ganha o player pick. Vença 11. Ganha o papinha do neném, rapaz. 93 FUT Fantasy. Quem diria forragem grátis, hein? Vencendo 11. E vença 13. Vai ganhar ali um outro player pick. Que fez todos os desafios. Recebe o Openda. Pô, chatinho de fazer. Mas pra você que, às vezes, já tem um time total da Ligue 1 ali. Dá uma baita oportunidade de conseguir alguns jogadores bugados. Hoje tivemos os indicados a POTM da Série A, tá, rapaziada? Eu não sei se vai vir antes de chegar o TOTS da Série A. Mas, enfim. A gente tem o Berardi com 2 gols, 1 assistência. Temos o Dia, 4 gols. Temos também aqui o Di Lorenzo, 1 gol. Temos o Lukaku, 4 gols, 3 assistências. Tem o Pessina, 1 gol, 1 assistência. Então, assim. Eu acho que a gente tem que votar no que seja mais usável. Eu acho que o que vai ser mais usável, sendo bem sincero com vocês, chegando um POTM. Pô, é o Di Lorenzo, velho. Eu acho que, né? Por ser um lateral. Então, eu vou votar nele. Tá? Pra você que quiser votar, só digitar a POTM e a Esportes aí. Pra mim, pode ser o mais usável no momento que a gente tá vivendo aí, né? Pra quem, talvez, não tiver coin suficiente, se ele vier TOTS. Mas, tá aí. É um cara que, com certeza, vai ter uma usabilidade melhor do que os outros citados aqui. Então, pra mim, não é o mais legal. Vocês vão falar, pô, linker, você tá falando besteira, meu irmão? Não, ó. A carta informe dele. Qual 91, defende 86, físico 88. Se vier a POTM, correndo os 92, defendendo os 88, físico 90. Pô, já tá legal demais pra quem joga com Série A. Então, pra mim, desses, é o único ali que tem uma potência de vinho interessante. Hoje, tivemos aqui também o DME do Kimpembe, tá? Esses DMEs aqui de Grandes Confrontes do Chaves, eu já mostrei pra vocês hoje mais cedo. O DME do Kimpembe, são seis elencos. A gente ainda não tem resolução, então eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas, temos aqui, ó, um elenco 81, um elenco 85, um elenco 86, um elenco 87 e dois elencos 88. Esse DME, pelas minhas contas, ele deve sair na média, tava lembrando que não é um valor exato, mais ou menos 560 mil coins. E aí, vocês vão me perguntar, linker, o Kimpembe é um cara que vale a pena? Na minha opinião, é um cara muito bugado. Caso você jogue com a Ligue 1, caso você consiga introizar, é sim um cara diferente. Tem uma boa velocidade, tem uma boa... uma parte dribbler também, tem um bom passe, defesa boa, físico bom. De sombra, é uma besta enjaulada, tá? E tá saindo ali por 560 mil. Só que a gente tem um outro cara, que eu até comparo antes de mostrar os próprios totes da Ligue 1 que chegaram, que é o Medina, que, pô, tem um link pior. Porém, o Medina é negociável, custa 155 e é muito parecido com o Kimpembe, né, gente? Vocês vão olhar ali, ó, que a velocidade é 1 a menos, o chute é 1 a menos, o passe é igual, o dribbler é bem maior. Tem uma mais defesa e uma menos difícil. Então, é bem similar, porém, o link do Medina é muito pior. Então, assim, o Kimpembe é um cara bom, tá? Possivelmente similar ao Medina em questão de qualidade, porém, o link do Kimpembe é bem mais interessante. Então, pô, se você joga com a Ligue 1 aí, pra mim é um cara legal, sim, tá? Eu acho que eu animaria a fazer, inclusive eu estou em dúvida se eu faço ou não. A gente tem também, rapaziada, um DME Flash, que vai ser renovado aí de hora em hora, até mais ou menos ali às 17, 18 horas, que vai te dar 5 jogadores e 84 ou mais. Essa aqui é a resolução mais barata do momento, tá? Tá saindo mais ou menos aqui 65 mil coins por 5,84, eu vou ser bem sincero com vocês, que eu não animaria a fazer, não, pra mim é desperdiçar a forragem, mas pra você que quiser dar uma testada aí, tá? Isso é a oportunidade de ouro. Chegamos, então, nos Tots da Ligue 1 e que já adianto pra vocês, eu achei muito acessível, tá? Muitos caras aqui, vamos lá. Temos o André, que, pô, né? Azuável. Lembrando que eu vou fazer pra vocês um ranking dos Tots da Ligue 1 amanhã, caso esse vídeo chegue à meta de 800 likes, então deixa seu likezudo aí. Tem o Cabelar, 38 mil, tem o Todibô, pô, interessante, 44k, esse fofo Anapo, 166, não é legal demais, não? Sério. Tem o Samba, que, pô, nice. Klaus, 100 mil, barato. Marquinhos, 800 mil, eu acho barato, sendo bem sincero. Cara, qual 90? Defendo 95, fiz 90. Medina, barato. Jonathan Deitch, 4 de skills, sim, de perna ruim, por 700 mil, legal demais. Tem Ben Eder, 1 milhão e 200, legal. Verratti, bom. Lacazette, o Lacazette é bom, hein? Maluco. Esse Mbappé também aqui é bom, hein? Maluco. É o Messi aqui também, que é bom, hein? Maluco. E tem também aqui o Nuno Mendes, que é legal pra caramba. Então, assim, eu acho que alguns jogadores seriam mais caros, mas até que estão de boa aí no valor, né? Os Klaus aqui, bem legal, tá, rapaziada? Principalmente a galera que é fã número 1 do Klaus aí. Cara, muito interessante. Então, esse foi o Tots da Ligue 1, esse foi o conteúdo que a gente teve hoje. Acho que eu não tô esquecendo de mostrar nada pra vocês, já mostrei os NMEs. Ah, tem o Neymar Moments aqui também, que não tava lá, ó. Neymar Moments também é uma besta enjaulada, né? Olha aí. Dá uma olhada nesse Neymar. Eu vou até abrir ele aqui, gente. Ele é 9 milhões, quase que eu esqueço do Neymar. Braba, hein? Tá maluco, 99. 5, 5 diferenciado. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Tem o Renato Sanches também, ó. Dá uma olhada aqui no Renatias. 3 milhões e 400. Tá maluco? E tem um outro aqui também, que é bugado pra um caralho. É barato demais. Dá uma olhada aqui, gente. Se soco, 137 mil. Tá doido? Olha isso aqui, cara. Colo 90, defendo 90, fiz 95. Olha isso aqui de sombra. É tipo uma besta, mano. Olha lá. Colo 95, defendo 96. Pô, ele não chuta nada. E o drip dele é horroroso, mas não tô nem aí. Marcador demais. Com os DMEs de hoje, essa renovação do DME de Icon, né? A gente teve ali também esse DME diário, que vai... Diário não, de hora em hora, né? O Flash. Forragem Zona aí deu uma explodida, tá, rapaziada? Então, o conteúdo que eu tinha pra vocês hoje era esse. Espero que você tenha gostado. Me acompanhe também lá no Instagram, que tá aparecendo aí abaixo. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E eu fui. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri